De Tudo Um Pouco, um oferecimento Semig, nossa energia, sua força. Minas Gerais, diálogo, equilíbrio e trabalho. Ele está entre os primeiros colocados em um ranking internacional, infelizmente com casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Foram cerca de 175 mil casos entre 2012 e 2016. O que representa quatro casos por dia para combater esses dados. Foi criado um projeto de lei que faz de maio um mês de combate ao abuso e exploração sexual infantil em Belo Horizonte. E nós estamos recebendo agora o Fernando Borja, que é o autor desse projeto, que vai falar um pouco para a gente sobre as ações que estão sendo desenvolvidas esse ano. Nosso vereador aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Eu também sou. Bom, revela. Que bom ter você aqui, Fernando. Que bênção. E, assim, são tristes os dados, são alarmantes, né? E, infelizmente, ficar entre os primeiros um ranking nesse tema não é nada interessante. Mas o bom é saber que maio vai ter uma outra conotação agora. É, Belo Horizonte acabou de entrar agora na agenda nacional. Belo Horizonte é uma das primeiras capitais que tem agora o maio laranja. Sim. O maio laranja representa agora uma luta, uma confrontação. E a gente mobiliza toda a cidade, a prefeitura entrou nessa campanha, para capacitar, para qualificar, para conscientizar, para mobilizar as pessoas no enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E, apenas uma pequena correção nos dados, são quatro crianças por hora. Não é por dia? Não é por dia? Quatro crianças por hora? Por hora. Ai, eu até repito. Infelizmente, as pessoas não conseguem compreender que o ambiente que nós temos no nosso país, até um ambiente espiritual, ele é erotizante. Hoje mesmo, eu acabei de receber mais um vídeo, uma denúncia, lá no Mato Grosso, um pai lendo um livro, falando que ele chegou em casa um pouco mais cedo para fazer o trabalho de casa, na escolinha, oito anos de idade. Para fazer uma redação. E, quando ele abre a redação, ele fica espantado. Uma coisa que é natural, uma coisa que é simples, mas para criança de oito, nove anos, a gente começa a ver a lavagem que faz na mente das nossas crianças. De pouco em pouco, eles vão erotizando os nossos filhos. O exemplo, o que aconteceu com esse moço? Na hora que ele abriu lá as figurinhas, os relatos, para poder fazer uma redação, tinha uma criança, um masculino e um feminino, e ela chamando o menino para dar um beijo. E ele, com vergonha, oito, nove anos. Não, não vamos fazer isso aqui, não. Aí, ela leva o menino para uma outra sala, apaga a luz e o menino sai correndo. Quer dizer, que educação é essa de você ensinar uma criança de oito, nove anos que ela deve beijar? Sim. O que nós aprendemos e o que nós estamos lutando hoje no Brasil é um grande confronto. É um confronto de ideais. Onde? Existe um Estado, pessoas que querem um Estado grande o suficiente para poder educar os nossos filhos. E nós queremos um Estado menor para compreender que quem educa os nossos filhos são os pais. E é garantido por lei que cabe aos pais o direito de que os seus filhos recebam educação religiosa e moral, que estejam de acordo com as suas convicções. E essa é a grande luta que nós estamos vivendo. Infelizmente, as crianças estão sendo erotizadas nas escolas, estão sendo cada dia mais soltas e expostas à pornografia, à obscenidade. Excita-se a criança. As escolas hoje estão fornecendo camisinhas de graça para as crianças. Os números em Belo Horizonte cresceram de AIDS entre adolescentes e cresceu também o número de adolescentes de 10 a 14 anos que engravidaram. E existe uma denúncia... Uma criança gerando outra criança, né? É. E existe uma denúncia que nós estamos fiscalizando, muito séria, muito séria mesmo, de que antigamente você pode realmente... A nossa lei permite que haja casos de aborto específicos, principalmente quando há uma violência sexual, um estupro de vulnerável. Só que existiu um processo legal. Deveria ser verificado, deveria ser pesquisado, deveria sofrer aquele processo pela polícia para que possa fazer esse aborto chamado legal. Sim. A denúncia que anda acontecendo é que não está tendo esse processo. E isso nós queremos verificar, porque talvez um pai ou talvez uma jovem pode entrar em um posto de saúde e simplesmente dizer, olha, eu fui abusado. E ela vai acabar recebendo um coquetel abortivo. E isso nós precisamos fiscalizar. Em todo o Brasil, você que está nos assistindo nesse momento, procure verificar se na sua cidade existe essa facilidade de um adolescente chegar em um posto de saúde e dizer, olha, eu fui abusado e eu gostaria de fazer o aborto legal. Isso precisa ser pesquisado, precisa ser verificado. Tem uma cartilha que você trouxe aqui, Fernando, que eu estou aqui, gente, muita informação, muito conteúdo. É, que vocês acabaram, né, criando essa cartilha com, explicando. Qual que é a diferença do abuso sexual para a exploração sexual? Para o pessoal entender. Aqui fala essa cartilha explicando o que é cada um. Mas aí para o pessoal de casa que ainda não está com a cartilha nas mãos, né? Que que ele, qual que é essa diferença? A grande verdade é que os dois são tipos de violência aos direitos sexuais de uma criança. Talvez alguém pense, pô, mas criança tem direitos sexuais? Tem direito de proteção. O que que é o abuso? Eu vou dar um exemplo para você. Uma carícia meio estranha que um adulto faz com alguma criança. Talvez colocá-la no colinho, talvez ficar passando a mão nela. Você sabe que o adulto, muitas vezes, ele é maldoso. Você sabe que o pedófilo, ele é um predador. E ele faz carícias em crianças que ela não entende que aquela carícia é uma carícia de amor ou é uma carícia estranha. Então, abuso sexual. Um outro exemplo para você. Aconteceu no Museu Mãe, em São Paulo, onde um homem nu, completamente nu, despido, de mão dada com quatro crianças. Aquilo é exposição. Aquele tipo de exposição à nudez de um homem, de um adulto, com crianças, é um abuso. Já a exploração sexual é onde se explora de uma forma financeira. Seja tirar fotografias de crianças nuas, seja fazer um filme com criança com relação sexual. Seja a exposição dessa criança no intuito de fazer algum tipo de dinheiro, ter algum tipo de renda. Então, seria a exploração da imagem e da criança para poder ter algum fim financeiro. Crianças que muitas vezes, o Brasil foi denunciado, que nas rodovias, principalmente no Nordeste, na 101, é muito comum, as crianças são expostas em posto de gasolina, com 10 anos, 12 anos de idade, por R$ 1,00 para fazer um programa com caminhoneiro. Isso já foi denunciado. Se você procurar, talvez, na internet, você vai achar um vídeo chamado R$ 1,00. E isso acontece com realidade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.